É preciso humildade. Humildade, inclusive, para achar que a gente tem o que aprender com o outro. Já conhece gente que vira e fala assim, sabe com o que você está falando? Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Se juntar, o bicho foge. A finalidade do jorrasco é se encontrar. O jorrasco tem que ser demorado. O que ele serve para demorar? O que eu acho que neste momento, no colégio, o caracinamento? Ah, em 94, uns 6 anos, eu fui fazer uma conferência numa fábrica da Roger, na cidade de São José dos Campos. Nem tem a fábrica mais. E era uma das maiores da Roger. Hoje, quase nem tem. Em 6 anos, eu saí do circuito. Fui fazer uma conferência à tarde, para operários. Peão mesmo, o pessoal te chama de fábrica. Fazer a conferência para eles. Começava as duas da tarde. Lá pelas duas. Começava. E não tinha um local na fábrica como esse. Não tinha um auditório. Não tinha um local para atividade. Então, onde foi feita a atividade? Num clube perto de São José dos Campos, num clube lá português. E aí era assim. Tinha um palco como esse. E um salão imenso vazio. Que era o salão de bairro. Como é que eles fizeram para ter atividade? Como eram 200 pessoas, o que eles fizeram foi colocar 20 fileiras com 10 cadeiras. Móveis, uma para o redor. Quando eu cheguei, antes de começar a palestra, eu cheguei antes. Quando eu olhei, tinha uma coisa que os palestrantes não gostam. De maneira geral. O palco estava muito distante da plateia. Como o palco era fixo, não tinha alternativa. O único jeito era eu mexer as cadeiras. O que eu fiz? Peguei a primeira cadeira das 10, das 20 fileiras. E eu puxei. Peguei a segunda e puxei. Quando eu tinha puxado a primeira fileira inteirinha das 20 fileiras, lá no fundo tinha um grupo de operários. Falei assim, professor, oi, o senhor quer ajuda? Nossa, porque é alegre a minha escola, agora eles vão me ajudar. E fiquei, querido, eles são operários, são mais fortes que eu. Eu sou filósofo, não é, isso é mais rápido que eles eles. E falei, quero sim, obrigado. Aí eles fizeram uma pergunta inacreditável. O que é que o senhor quer? Incrível, não é? Eles perguntaram, mas era a minha intenção. Antes de me ajudar. E eu falei, sabe o que é? O palco está distante, as cadeiras estão aqui, eu queria aproximar isso. Eles falaram, ah, podemos fazer do nosso jeito? Eu falei, claro. Porque eu imaginei, vamos pôr uma em cima da outra. Aí eu falei, claro, sem dúvida. O que eles fizeram? Pegaram a última fileira lá no fundo e puseram aqui na frente. E eu fiquei olhando, de repente, o palco inteiro estava perto das cadeiras. E eu fiquei olhando aqui, de modo vestificado. Tudo onde o palco tinha se aproximado do palco. E eu ia puxar as 20 fileiras. Por que eu não perguntei a eles? Pior, não ia saber. Eles sabiam. Talvez se tivesse outro professor no meu da sala, eu até perguntasse. Você pode me ajudar? E ele me ajudaria. Nós vamos pegar duas camelas cada vez. Ah, ele ia puxar. Sabe qual foi a consequência? Eu ia perder tempo. Então, eu ia puxar as 20 fileiras. Fica claro. Ia ter um desgaste. E se eu não tivesse tempo a perder? E se a minha demora significasse, fazendo no mundo dos negócios, a agilidade do outro, do concorrente? Há 20 anos, dava até uma perda de tempo. Há 20 anos, dava para puxar uma fileira de cada vez. Hoje não dá mais. Hoje a gente precisa descobrir conjuntamente como é que a gente faz as coisas com economia de tempo, de recursos, sem cair na armadilha de não ter qualidade. A gente precisa ter a ideia de velocidade com qualidade, mas não perder a competência com a gente. Fica claro, dizendo, quem faltou para mim? Humildade.